Música Subi ladeira nas carreiras Te amei, desfiladeiro abaixo Nunca larguei o lido da lama E a movimenta da carência humana O chão brilhava a casaria E clareava o diário com os teus braços E viajei com a pena estranha Com o cheiro que você tem E a quem destruiu casa Com a caimbo e devolver E carava a voz E a tua lágrima Veja Nova York O que quer dizer nação Não é bom te querer Porque tava afim Dei a boca aí Do bem do bem Dei a boca aí Do bem do bem Dei a boca aí E aí E aí